Veja o que tenho aqui na minha mão! Um mapa do tesouro? Mas que maravilha! Vamos para uma nova aventura! Viva! A, V, C, D, E, F, G Se você está contente, bota palmas Tirando a cirandinha, vamos todos se irandar Se essa rua, se essa rua fosse minha Cabeça, ojo, joelho e pé Eu sou um pirata e vivo no mar Um, dois, três piratinhas A canoa virou por deixá-la virar Um, dois, feijão com a rosta Olha só o que eu peguei, é o caranguejo rei Lá fora tem mundo colorido Te desejo um Feliz Natal E um Feliz Ano Novo! Tchau! 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 Tchau!